Se eu tô cansada de assistir aqui... Será que é o que eu tô pensando? Bora lá ver! Oi! Como falaram? Esse é pra mim? Vai! Obrigada! Tchau! Tchau! Bora lá! O que você quer dizer? O que você quer dizer? Tá diferente o que eu tô pensando? Então eu vou abrir a caixa! Achei você! O mistério está desligado! E eu vou abrir a caixa! Tchau! 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 Agora, gente, eu vou explicar como que é que faz. Olha, gente, aqui eu tenho o maridão. Olha aqui, gente, e, gente, eu vou testar uma coisa, porque não tem quando elas criam, elas criam as pequenininhas, elas colocam o negócio da boca, então é nintero... Eu não entendo isso, eu não entendo, eu não entendo. Fez uma coisa para a criança não comer. O que vocês acham que é? A dedo, a mago, doce, a gado, a feita, o jeito que eu falei errado. E caralho, qual que é a caralho? Pimentado. Então eu vou testar. Você comente quebrado, assim, você consegue. Eu vou testar se é a mago, com que coisa. Meu Deus, é mago. Tá bom, gente, é mago. Como que isso é? Isso é para as crianças não colocando boca. Vai ver, até a minha garganta igual. Nintendo Switch. Então, gente, eu vou mostrar aqui como que eu coloco esses Nintendo Switch. Como que eu uso Nintendo Switch. Então, bora lá. Oi, gente, eu voltei aqui com o Nintendo Switch. E eu vou mostrar aqui, gente, como que encaixa os sujeitos aqui. E já está lá da TV, né? Aqui o negócio do jogo, né? E a gente vai tirar a pelinha. Coitado. E aparece aqui. E atrás tem um... Uma perninha, né? Para segurar a perninha. Gente, aí como você não tem TV, você joga assim. Deixa eu ver, você não tem TV. E agora eu vou ensinar um jeito para vocês. E agora eu vou ensinar um jeito para vocês como que joga. Primeiro tem esse jeito. Você pega os controlinhos. Encaixa bem aqui. Espera, vai ter alguma coisa ali. Não entendi. Aí eu coloco outro. Concer. Aqui. Eu coloquei aqui. Aí ele parece cachorro ruim, gente. Olha que bonitinho, cachorro ruim. Aí você vai jogando lá. Vou colocar ali na TV, ó. Isso aqui eu coloco na TV. Mas eu vou deixar aqui por enquanto. E tem esse jeito aqui, gente. Mais ou menos. E o outro jeito aqui, gente, é assim. Pera aí, deixa eu ir aqui. Com cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. E o outro jeito é assim, gente. Você fica lá com esse negócio. Assim, ó. Mentira. Não é assim, gente. É assim, ó. A gente pega esses negocinhos aqui, né? Deixa eu ver se tá certo. É, assim com mais. Tem mais aqui. Com mais. A gente coloca aqui. Aí a gente coloca o outro, né? E aí você fica jogando assim, ó. E também tem o outro jeito aqui, gente. Que é... Pera aí. Ah, é assim mesmo, ó. Um é... Uma pessoa joga assim, ó. E a outra pessoa joga assim, ó. Joga de dois. Aí esse... No caso, esse daqui vai ser o chapéu, né? Do Mario. E esse daqui vai ser o Mario. Vermelho igual Mario. Aí fica jogando assim, ó. Aí aqui é aqueles lugares lá de cima, né? Aqui, né? E também tem o último jeito aqui. Gente, pera aí. Deixa eu tirar aqui. Ó. Caso eu tirei, é só apertar aqui, tá, gente? O botãozinho. E se eu não tirar, quer dizer que tá... Aqui tá travado aqui pra cima. Então coloca pra baixo. Deixa eu tá travado pra baixo. Deixa eu... Prontinho. Vou colocar aqui um pouquinho. E o último jeito aqui, gente, que eu vi isso. E quando você vai ir em algum lugar, você pensa... Ai, eu queria todo jogo no meu videogame, só que eu sou ruso da TV. Não, gente! Aqui, a gente... É... Coloca aqui a perninha. Coloca aqui. Coloca o outro lado aqui. Prontinho. Aí você vai jogando assim, ó. Ele assim, ó. Eu também tava jogando assim, porque... Tava vendo uns negócios ali da TV. Eu tava jogando assim, ó. Assim, aí eu ficava vindo jogando. E eu vou ligar aqui o jogo, aqui, ó. Aí eu coloco aqui onde tô. E eu vou jogando. E eu vou rodando. E olha, gente, que eu descobri se você ficar rodando e roda assim, ó. Que legal. Pula! Pula! Peraí. Peraí, gente. Tem que colocar a reunião daqui. Tá tudo japonês. Peraí. Olha o gatinho aqui. Vai, bachinho. Você consegue. Ó, tinha. Isso aqui, tô, ué. E eu aqui, rodando, rodando. Ai! E esse aqui é onde que eu tô gravando o vídeo agora, gente. Olha aqui que legal que eu posso fazer. Ele volta assim, ó. E ele volta assim. Uhul! Sombra do menino! E se você gostou desse vídeo aqui, e se você quiser ver mais, é só vocês. Vem seguir aqui. Juntos com o Mario. Opa, o Mario. E se você gostou desse vídeo aqui, eu acho que a gente ganhou uma coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.